Música Música Antônio, como é que você faz para fazer a vigília aqui de toda essa área? É a pé. A pé? É a pé. E tem muito fogo? E fogo. Quando tem o fogo, aí o que acontece? Eu chamo os outros amigos para a gente vir apagar. O projeto Cerrado Federal é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, com coordenação no Brasil do Banco Mundial e financiado pelo DEFRA. Inicialmente, a assistência técnica previa a assistência no estado do Maranhão, por ser o estado com maior demanda, para 5.600 cadastros, para agricultores familiares. E se fez um arranjo diante desse projeto, que a gente saiu de 5.600 para agora, então, 8.100 beneficiários, de forma a contemplar também os territórios de povos e comunidades tradicionais. E aí?